A Mamute lançou e eu até agora não havia comido, comprado, enfim, testado ela, então hoje chegou o verdadeiro momento, o verdadeiro dia da gente fazer isso. Mas, ao invés de fazer de uma maneira que todo mundo faz, por que a gente não faz do nosso jeitinho? Então já vou comprar aqui a Mamutola logo de carola, então já vamos pegar aqui, ó, e pronto, Mamute comprado. Agora eu tenho o Mamute permanente, eu já quei fora a minha assalda. Não! Só que basicamente o que acontece? A gente vai enfrentar bosses, só que a cada boss que a gente derrota a gente ganha uma habilidade, porque, pô, mano, eu vou derrotar aqui agora o... Tipo assim, eu só posso usar a Mamute, então tipo assim, nossa, 2785 de dano. Então eu vou derrotar aqui o nosso querido e digníssimo Stone só utilizando a Mamute, só que tipo assim, ó, eu só vou usar essa habilidade. E toda vez que eu derrotar um boss, eu vou upar a minha habilidade, tipo, eu vou ficar, tipo, vou liberar outra habilidade. Isso porque, quando eu derrotar ele, eu vou ganhar maestria, tipo, provavelmente eu vou ganhar mais que 100, né? Mas daí a gente só usa uma, enfim, será que depois de derrotar todos os bosses eu vou ter a maestria, tipo, da minha transformação? É o que a gente vai ver. Então, mano, vou continuar aqui, é... Porque essa batalha aqui, eu acho que você está ligado que vai demorar, que vai ser um negócio meio assim... Então, mano, vamos acelerar o vídeo, vai? Olha, uma coisa que vocês têm que falar, que nós é persistente, nós é, nós está aqui, firme e forte. Gente, enquanto ali, nós só está no barulhinho do Mamute aqui, ó. E estamos indo, estamos indo. Cara, eu estou bem resistente, tipo, não sei, ó, cada soquinho me dá 400. Está fazendo cócegas, né? É, então... Enfim, agora a gente conseguiu aí quanto de maestria. Vamos ver, será que passa do 100? Ó, pelo menos a primeira habilidade já está desbloqueada, né? Tipo, a gente não vai usar independente se a gente desbloqueia. Ó, 119, é. Bom, agora, pelo menos a gente pode usar a próxima habilidade, que eu estou bem curioso para saber qual que é. E, cara, é triste, mano, eu não tenho locomoção da Mamute e está difícil chegar nos lugares... Você está acostumado com fruta que voa, e aí é aquela sofrência, né? Bom, mas agora a gente tem duas habilidades que a gente pode usar, né? Que a primeira a gente já usou, que é o Ancient Cutter, ok? E agora a gente tem o True... Caramba, eu... O que é isso? Tipo, dá uma cabeçada na parede? Peraí, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Vamos lá de novo. Pau! Tá, vem aqui para fora, vem. Vem, vamos ver se é uma cabeçada na parede mesmo. Ah, jogou para cima. Ah, entendi. Interessante, interessante. Cara, muito, tipo assim, muito bruta, né? A Mamute, tipo, obviamente, né? Um Mamute, você não espera menos do que isso, né? Tipo, você espera um Mamute fofinho. Ah, João, pelo amor de Deus, né, mano? Então agora a gente tem que derrotar a Imperatriz. E além de tudo, tudo bem que a gente derrote, etc e tal. Eu só posso usar as duas habilidades, como eu falei, como prometido, né? Então, por mais que eu derrote ela, pegue, ganha, maestria, enfim. Eu não posso usar a terceira habilidade, tá? É só as duas, tá? Só, só, literalmente, eu só posso usar as duas. Aí, derrotando ela, eu posso usar a terceira. E daí, assim, consistivamente, né? A não ser que chegue num boss e eu não tenha liberado a habilidade, né? Tipo, por exemplo, chegue lá no último boss e não tenha liberado a transformação. Aí eu vou ter que correr atrás e dar uma upadinha. Mas eu acho que derrotando a quantidade de boss que tem por aí, eu acho que a gente consegue pegar os 300 de maestria, né? Bom, blocos fritos, tu não vai me decepcionar. E faltam só... Ai! Como eu tô bandido! Mano, a Imperatriz tá sentando essa raça aqui, véi. Mano, não perde tempo, não. Mas tá, beleza, né? A gente também não perde tempo. E vamos ver pra quanto de maestria a gente vai. 151. É, preocupante, né, mano? Preocupante. Eu, pelo fato de ter ganhado esses 151 de maestria aqui, eu já tenho um pouco de certeza que a gente não vai conseguir o suficiente pra liberar os 300... Fala 300. Fala 300. A gente não vai conseguir o suficiente. Bom, quem tá com medo não devia ser eu, né? Chegamos na Almirante Kilo e agora a gente pode começar já a brincadeira. Já vamos utilizar aqui a primeira habilidade que a gente liberou, ok. Nossa, todas elas são tipo um dash, um negócio tipo mó avassalador, né? Agora esse Colossal Crusher, ele parece muito o Troll Prehistoric Punch, né? Tipo, esse daqui ele vai... Ah, ele dá um pisão e joga pra cima. Aí esse daqui ele só vai e chifra pra cima. Hum, entendi. Nossa, as habilidades da Mamute, elas são bem lentas, né? Tipo, elas demoram muito pra poder funcionar, né? Mano, mas o importante é o que importa, né, meus caros? Então... Vem cá. Então assim, pelo menos nessa parte tá tranquilo, nessa parte tá safezinho, bonitinho como tem que ser feito. Agora é só a gente aplicar o dano. Mano, tipo, dá dano. Isso daí dá dano. Cada habilidade dá... Ó, vamos ver se a gente consegue aplicar aqui, ó. Ah, não deu. Mas acho que somado, essas três habilidades dão 9k, um pouquinho mais de dano. Tipo, é um dano danoso. Um dano interessante. Então já chama no... No Xcrevalli aqui, mano. E ó, essa daqui é o Colossal Crusher, o que mais dá dano. Enfim, é... Eu queria ter a transformação completa mesmo, né? Porque daí eu acho que, tipo, o negócio... Nossa, eu errei a habilidade. O negócio deve ser mais bruto, né? E aí a história começa a ficar diferente. Vem cá. Nossa, só... Só explosão ali deu dano. Tipo, só o estouro, mano. Não precisa necessariamente, tipo... É... Como eu posso explicar? Não precisa necessariamente, tipo, pegar o cara desde o começo. Pode só ser no... No sapatinho. Tom, pisou. Jogou pra arriba. E veio o meteoro, cara. Aquilo nem existe mais, né, mano? Ô, dó, cara. Dá vontade de dar um abracinho nela. Nem existe mais, mano. Já foi de arrasta pra cima há muito tempo. Vamos lá. Chifrou, jogou pra cima. Nossa, pior que não dá nem pra que ele caia. Mano, eu sei que a mamute... Dá pra... Tipo, assim, é óbvio, né? Porque senão a transformação não faria muito sentido. Então, tipo, eu estou bem ansioso. Porque daí, mano, eu acho que a gente vai conseguir derrotar as coisas mais fáceis, né? Assim espero. Nossa, tipo... Ainda falta, tipo... Cara, seria legal se mostrasse a quantidade de vida, né? Tipo, não só uma barra, mas tipo... Ó, falta, tipo, 10 mil. Tipo, igual... Poderia até ter uma boss barra. Igual tem o Leviathan, tá ligado? Pô, isso aí é legal, mano. Porque você sabe, tipo, quanto de dano tu tem que dar no personagem pra poder destruir ele. Tipo, agora, tipo, aqui eu não faço a mesma ideia. Se eu tenho que usar, tipo, mais 20 combos desse. É... Mais dois combinhos. Tipo, não sei. Não sei. Só estou aqui usando devagarinho. É isso que é a mamute nos proporciona. Nossa, toma. É isso que é a mamute nos proporciona. O bom é que, tipo, meio que pelo que eu entendi, eu posso usar o ataque... Pelo menos o Z de qualquer jeito, né? Tipo, eu posso pular aqui, ó. E usar daqui de cima, ó. Tipo, isso daí não tem muita diferença, não. Jogou. Beleza, chifrou o calango. Agora, ataque maléfico. Ataque maléfico, isso é boa. Colossal Crusher, pisou. Vamos lá. Tamo tranquilinho, tamo tranquilinho no azeite. Tá, acho que agora é só mais duas habilidades. Aquilo vai de rola. E eu acho que, tipo assim, a gente vai chegar a 190 de maestria, mano. Eu acho. Vamos ver... 173. Parou bem antes. Oh, ei, elefante! Agora é um papo de mamute contra elefante, viu? E, bom, eu liberei a habilidade, né? Agora eu tenho o F, que eu achei que seria uma locomoção, mas não é. Talvez se torne uma locomoção quando eu virar mamute de fato. E, bom, agora a gente tem que se virar com isso aqui. Dá pra gente... Ó, dá pra gente ficar carregando. Ó, tá poxa. 3.200... É, eu acho que não mudou muita coisa, não. Independente de quanto eu segurei ali, eu acho que não mudou muita coisa, não. Deixa eu ver, ó. 3.252... É. Mudou nada. Talvez eu ficar segurando perto do cara, tipo, quando dá essas ondas aqui, ó. Talvez isso aqui dê dano, ó. Não dá dano porcaria nenhuma, não. Só fui ludibriado. Bom, pelo menos agora eu tenho quatro habilidades, né? E, assim, vai de longe. Eu sei que eu já não vou pegar a maestria que falta pra poder, né? Então, a gente vai ter que dar aquela opadinha de leve. Porque eu não... Mano, impossível enfrentar o Beautiful sem ter a transformação, né? Impossível, né? Mano, eu não vou enfrentar o Beautiful sem me transformar, né? Bom, vamos ver quanto de maestria o mamute vai lançar aqui. Mamute? Eu já tô até chamando ele de mamute, cara. Vamos ver quanto que o elefante vai dropar pra gente de maestria. Eu espero que seja, tipo, um bom o suficiente. Mas, pô, mano, até vir a transformação, cara, a fruta do mamute é dificílima, né? Porque agora pra poder pegar a transformação é basicamente 200 de maestria, mano. É complicado. Tá, poxa. Deu um Legs Rerals aqui. Colossal, beleza. A gente não pode dar trela pro elefante, senão ele pega nóis, mano. Aí é doideira. Aí é doideira demais. Tá, a gente tá indo bem, não tá tomando tanto dano. Mas eu acho que verdadeiramente, né, o carro-chefe da mamute é quando você conseguir se transformar com ela. E daí sim eu acho que a gente vai, de fato, conseguir dar dano. Tirando isso, a gente não vai conseguir dar dano nem aqui, nem no meu chile. Vamos lá. Manda pra longe. Aqui bate, faz o rolezinho. Bate e joga de ladinho. Vamos lá. Beleza. Safe do safe. Tranquilidade. Cara, vamos logo! Nossa, eu... Mano, poderia dar 100 de maestria aqui, mas não vai estar. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Porque senão eu vou virar camiseta de saudade. Tomar cuidado que a mamute não é tão assim. Ah, mano, sério que ele conseguiu me pegar? Tá, beleza. Prontinho que eu joguei ele pra cá. Já chega no combo... Cara, é muito, tipo, destrutivo. Hum, não pegou. Não pega de muito longe, não, pelo que eu tô vendo. Tá, vamos lá. Beleza. Agora eu pulo. Hum, e... Acertei. Tá, 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 tá. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu não finalizei. Mano, toma cuidado que não é agora que eu quero ir pra... Beleza. Foi. Ufa. Olha, 15 de... É, um pouquinho menos, né? 12, mas tá bom. Opa! Olha só quem tá a maestria 300. Isso mesmo. Então agora a gente tá apto a ir... A enfrentar o nosso querido e digníssimo... É... Beautiful. E pronto, ó. Caramba. E agora tem... Ó. Ah, agora sim, mano. Ó. Tem clique? Ah, agora sim, mano. Isso aí meio lento, né? Tá, a gente tem o clique aqui. Nossa, eu consigo atacar várias vezes. O dash jogou pra cima. Legal. Se eu mal tô me enganando. Esse aqui não pegou. Ai, eu me transformei. Calma aí, calma aí. Ui! Ai, ai, mano. Que massa, velho. Vamos lá. Toma. Vamos usar aqui, ó. Nossa, a gente consegue usar vários. Beleza. Tem a... Ó! Ó! Pera. É sério que a gente... Não, não é possível. Não é possível que a gente consiga ficar fazendo isso aqui infinito. Não, 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 não. Uma hora vai acabar isso aqui. Uma hora vai acabar isso aqui. Não, 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 não. Mano, é sério que é só ficar fazendo isso aqui? Pera, isso aqui é a skill mais roubada do jogo. Mano, não é possível. Não é possível que eu vou solar ele assim. Ele se transformou. Já chambrei... Não, não é possível que eu vou derrotar o Beeriful inteiro só fazendo isso aqui. Mano, a mamute é a fruta mais roubada do que tem, cara. Pra derrotar a boss... Mano, esquece. Tipo, obviamente que não dá muito dano, né? Mas você pode, tipo, ficar dando dano contínuo. Ah, dá dano sim, cara. Ó. 160 e... Nossa, mano. Eu vou... Eu nunca vou ter derrotado o Beeriful tão fácil na minha vida. Ah, não, mano. Soltei até pra não perder a graça. Nossa, mano. Nossa, velho. E é infinito, cara. Não acaba. Ah, eu vou ficar só assim. Pra que eu vou ficar me matando usando as outras habilidades? Dizendo que a mamute, ela faz isso aqui. Uiu, uiu. Hum, não, não, não. Cara, é tipo a locomoção dele. Só que, tipo... GADALO! Lá, 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 lá. Lá, ó. Ele escapou, mas eu pego você de volta. Não, esquece. Oi, Beeriful. Ó. Usar as habilidades aqui só pra falar que eu não matei ele daquele jeitinho. Pronto, mano. Ó. Coisa mais linda que existe, cara. Adorei. Adorei, mano. A gente literalmente... Mano... É rápido... É, é... Calma aí. É rápido isso aqui? Aparentemente não é muito, não. Bom. Vem, Big Mom. Ó, Big Mom. O negócio é o seguinte. Eu tenho o poder de virar um montão. E eu fico correndo igual um maluco. Então eu vou só simplesmente te amassar. E é isso. O pior é que aqui eu não consigo tirar a câmera de muito longe. Eu vou ficar fazendo isso aqui, ó. Ó, aparentemente tá dando certo. Tá? Eu não paro de correr. Cara, isso daqui me lembra muito o voo da Smoke. Eu não consigo tirar o zoom. Só que eu consigo ficar assim. Me lembra muito da Smoke porque o voo dela dá dano. Mas, tipo, não é tanto dano assim. E ela não deixa, tipo... Ó, a Big Mom não tá arredando o pé não, véi. Ela tá aqui batalhando. Cara, não tá um negócio muito fácil fazer isso. Tá meio difícil. Tá? Tamo dando jeito. Tamo dando jeito. Com licença, Big Mom. Eu vou te surrar. Cara, eu só penso que, tipo, eu sou um trem passando por cima. Nossa, não dá pra eu atacar aqui. Mano, a única coisa que tem é isso aqui. Porque se eu tento usar qualquer ataque, eu ataco o teto. O lugar é muito pequeno. Tô vendo que, tipo assim, pra lugares fechados, Mamute não é uma boa recomendação, né? Mas, pelo menos, aqui a locomoção, meu filho, me arrebenta. Olha isso aqui. Nossa, mano, esquece. Só ficar dando roda a roda aqui, ó. Nossa, a Big Mom ainda tá atacando. Não é. Aqui eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou morrer. Mas, assim, Big Mom, você foi amassada. E, com isso, nós liberamos, testamos e aprovamos o The Little Big Mammute.